Olá pessoal, estamos começando, eu sou o Dr. Massetti e estamos começando mais uma dica com o Dr. Massetti você que tem um golzinho G4, acho que é G4 né câmera, olha aí, G4, isso mesmo não é brasileirão G4 não, é gol G4, é porque saldo de gol você vai pensar que é G4 no campeonato brasileiro mas não é, é Gol geração 4, Volkswagen 2009, 2008, então o nosso câmera vai mostrar luz EPC acesa o que vem a ser luz EPC? Dr. Massetti, luz EPC está acesa aqui, me socorre então o nosso câmera vai dar uma verificada no painel ali, vai mostrar para nós a luz EPC acesa o carro está em funcionamento, está escutando o barulho do motor aí, olha lá, sempre no vapor esses carros também olha lá, luz EPC acesa, luz e freio de mão, olha que vai, soltar o freio de mão vai não apaga também, que não deve estar faltando óleo lá, e a luz como, bom, a luz EPC EPC significa Engine Power Control, controle do motor de força do motor do veículo é isso aí, controle de força do veículo, então, o que que tá, como que faz para descobrir o que que tá acontecendo? então, a gente vai ter que colocar o aparelho, olha, vamos tirar a mão, opa, opa, não pode mostrar aqui porque não piou o pichulé sem propaganda, olha lá, código de defeito do veículo, você entra com o aparelho colocou no código de defeito, defeitos presentes, olha lá, um defeito presente, três defeitos passados vamos avançar, falha no circuito do interruptor do freio então, você que tem um gol, olha a luz de freio lá, não tá acendendo, a luz EPC vai acender sistema de freio, sistema de embreagem, também tem um interruptorzinho de embreagem vai acender a luz EPC então, aqui vai ser feito uma vistoria nas lâmpadas e no sensor do pedal, embaixo do pedal do freio tem um sensorzinho então, vai lá, manda o eletricista de confiança dá uma olhada no interruptorzinho do freio lá embaixo do pedal aí, a luzinha EPC já vai apagar mas acendeu, não se preocupe não dá pra você andar, não é a luz do olho que vai arrebentar o motor não você vai no mecânico de confiança e manda ele passar o aparelho aqui, ó, ó, opa não pode ficar mostrando aqui, porque não tá dando cascainho passar o aparelho, beleza? essa foi mais um macetinho do Dr. Macete até a próxima, com o Dr. Macete